Terminou! O mundo do surf já tem um novo campeão mundial e ele é do Havaí. John John Florence, de 24 anos, confirmou seu favoritismo e não só conquistou o título mundial, como também venceu a etapa de peniche disputada aqui em Supertubos. Ele bateu o americano Conor Coffin na final e se sagrou campeão mundial. Foi uma semana perfeita para o havaiano que comemorou e comemorou muito essa vitória aqui em Portugal. Depois, claro, conversou com a gente. Primeiro, ele falou sobre a alegria do título mundial. O último campeão mundial havaiano foi Andy Irons, lá em 2004. O Brasil, então, depois de uma sequência de dois títulos com Gabriel Medina e Adriano de Souza, tem a sequência quebrada agora pelo havaiano de 24 anos. E ele falou sobre como foi essa disputa com os brasileiros. Eu gostei de vencer os brasileiros. Eles me dão muita coragem e inspiração para ganhar o título, Adriano e Gabe. Mas eu estou mais feliz do que qualquer coisa para trazer esse título para o Havaí, depois que o Andy foi o último para vencer. John John Florence vai poder comemorar em casa. Deve ser uma grande festa por lá. E ele falou sobre isso. Pois é, John John Florence mal pode esperar para voltar para casa. Mas certamente vai levar Portugal no coração, porque aqui ele viveu alguns dos melhores momentos da carreira.